Olha, Nanuque Web TV seguindo aqui na posse da diretoria da Associação dos Cantores e Compositores Evangelicos de Nanuque. Eu estou aqui ao lado da presidente, né? Ela que é a presidente da associação. Ela vai falar pra gente da importância da criação dessa associação e de onde veio essa ideia? Como ela... da onde saiu essa inspiração? Amém. Obrigada, viu, Bioda? Em primeiro lugar, a TV Nanuque Web TV pela presença. Que Deus abençoe você, toda a equipe, em nome de Jesus. O sonho da Senan é um projeto que o Senhor me deu há algum tempo. Só que esse ano que nós tivemos oportunidade de falar sobre esse projeto. E numa reunião convocada pelo prefeito municipal, Dr. Roberto Jesus, juntamente com a secretária, Gerlânia Amaral, secretária da Cultura. E ali naquela reunião, todos os cantores tinham oportunidade de falar dos seus sonhos, dos seus projetos. E quando chegou a minha vez, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu falei sobre o projeto de criarmos uma associação. E naquele mesmo instante, o prefeito Roberto de Jesus apoiou, abraçou o projeto, juntamente com os músicos. E dia 7 de maio de 2017, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, a Senan foi fundada. Hoje, ela integra compositores, cantores, né? E essa diretoria, ela tem até quando como mandato para permanecer nessa diretoria aí? A Senan, ela é formada por cantores, compositores, músicos, arranjadores, produtores musicais, intérpretes. E nosso mandato, que agora, tomamos posse agora, não é isso? 2017 a 2021. Então, 7 de maio de 2017, a 7 de maio de 2021, termina o mandato que nós estamos na direção. A associação, ela foi uma ideia da SIDA. Conta com o apoio de várias entidades, várias pessoas. Hoje, vocês teriam que agradecer a alguém, em especial, no dia de hoje? Primeiramente, Bioda, eu agradeço ao meu Deus, nosso Deus. Quero agradecer ao meu esposo, Silvio Fagundes, a nossa filha. Eu agradeço ao nosso prefeito, Roberto Jesus, porque sem o apoio dele e de toda a equipe, não teria esse sonho ser realizado. Mas as promessas de Deus para cumprir na vida de alguém, Deus tem os seus propósitos. Então, o Senhor preparou o Roberto de Jesus para que o projeto Asenã virasse realidade na cidade de Nanuque. Eu acredito nesse projeto, acredito nesse sonho e acredito nesse pensamento. Amém? Obrigado, Círia. De nada. Nós que agradecemos você, Bioda, viu? Que Deus abençoe o seu trabalho e que Jesus possa estar abrindo as portas, não só aqui no município de Nanuque, viu? Mas em todo o Brasil, para ver o seu rosto, ver a sua voz, ver o seu trabalho humilde, mas um trabalho que tem tanto respeito e carinho pelo próximo, tá bom? Nós desejamos muito sucesso para você em Cristo Jesus. Sucesso em Cristo Jesus é todas as bênçãos que Deus prepara para um homem ou para uma mulher. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Muito obrigada.